Esse é o meu filho, sabendo que você não estava ali E a vez, faz pausa O amor, esse amor De ver a sua E no final de tudo sou eu quem apanha Inventando sempre uma desculpa estranha Pra disfarçar as marcas desse nosso amor Para por favor, tô falando sério Pra que se apressar em revelar o mistério Se existe sentimento não é adultério